Fala pessoal, esse vídeo é a parte 2 do vídeo que eu falei dos 40 Don Ruas que foram anunciados. Então se você não viu esse vídeo, assista depois que você terminar de ver esse. Nesse vídeo de hoje eu vou falar dos Don Ruas que faltaram e das continuações. Vamos começar com os novos lançamentos. O primeiro da lista é da Huan Miu. Não se tem muitas informações desse Don Ruas, apenas que foi divulgado um pôster e um PV de 1 minuto. E a gente só sabe que ele vai ser de fantasia e é original. Vendo o trailer eu achei bem interessante. Se esse Don Ruas for de sobrenatural ou tiver terror, vai ser muito bom porque foi isso que pareceu vendo o trailer. O próximo é Dan Long Dao. Esse Don Ruas é feito em stop motion, que é aquela técnica que utiliza bonecos e cada movimento que é feito eles tiram uma foto. Eu vi o trailer e fiquei bem curioso para ver o que estava acontecendo. Mostrava uma garota fugindo de uns monstros e depois aparece um homem que acaba com todos eles. Ele vai ser de ação, drama e sobrenatural. Vamos para o próximo. O próximo é Gu Xion. Depois de experimentar o calor de uma família, um assassino começa a proteger o mundo para se redimir. Bem, saiu primeiro um pôster. E esse pôster, o primeiro que saiu é bem mentiroso porque vocês vão ver o segundo. Quando saiu o segundo, esse sim retratou a realidade de como vai ser o Don Ruas. Mas o primeiro, meu amigo, pôster é muito falso. O segundo da lista é Bioware. Esse é um curta-metragem feito em colaboração por dois estúdios. A história se passa em uma pequena cidade na China, por volta de 1930. Naquela época turbulenta, o Weiwei não acreditava que sua mãe havia deixado sua realidade. Ele lembrou que sua mãe prometeu voltar para buscá-lo, então ele foi atrás dela. O quinto da lista é Juo, ou então em inglês é Save Me. Esse é mais um projeto original feito em stop motion. Ele não tem sinopse até o momento e só tem um pôster e um PV. Mostrando como vai ser o Don Ruas. O próximo é Shen Chao, 2080. Ele não tem sinopse ainda, mas nem preciso falar que a história vai se passar em 2080, não é mesmo? Nem segredo, o nome 2080, lógico que vai ser em 2080. Eu vi o trailer e gostei. Deu vontade de assistir. Para quem gosta de sci-fi, pode valer a pena dar uma olhada quando ele sair legendado. O próximo é Tian Wei Tian. Bai Men é uma jovem que finalmente realizou seu sonho de se tornar uma autoridade imperial. No entanto, logo depois disso, ela acidentalmente entra em um local onde o rei demônio do An Tian está localizado. Por algumas razões misteriosas do An Tian, transmite seu artefato para Bai Men. Transferindo assim os poderes do rei demônio para o corpo deste. Vendo o trailer, parece ser bem interessante. E como fala de rei demônio, parece ter aquela pegada dos animes, eu acho. O próximo é... Wuan Shuang Shu. Esse Dong Hua também não tem sinopse até esse momento, que estou gravando esse vídeo. Só foi revelado apenas um pôster e um trailer. Nesse trailer, o que podemos tirar de informação é que vai ser de ação. Vai ter muita porrada. E o protagonista é, na verdade, uma mulher. Na verdade, são duas. E são elas que vão descer o cacete nos outros. Vamos para o próximo. O próximo é... Zai Shan Wintai. Esse Dong Hua vai ter 12 episódios e ainda não foi revelado a sinopse. Mas vendo o trailer, o que eu posso dizer é que o CGI está lindo demais. E a animação mais ainda. O visual do trailer realmente chama sua atenção. O próximo é... Tian Ming Kezan. Essa é outra animação feita em stop motion. E são só essas informações que tem até o momento. Só se sabe que ele é de comédia e histórico e é original. O próximo da lista é... Tai Su Project. Este é um projeto de animação produzido por Watanaba Shinichiro, Morita Shuei, Richard Taylor, Lee Wei e Wei Min. Este projeto é uma coleção de quatro curta-metragens. O primeiro é dirigido por Watanaba Shinichiro, que é a história de uma garota que conhece um garoto e um robô. O segundo é produzido por Lee Wei. E o terceiro é produzido por Morita Shuei, que é o diretor de Tokyo Ghoul, para quem não sabia. E o quarto é produzido por Richard Taylor e Wei Min. Resumindo, esse projeto é feito por um estúdio chinês, com colaboração de diretores japonês, com exceção de Richard Taylor, que não é japonês. Vamos para o próximo. O próximo é... Dai Wan Hao Min. A história gira em torno de Lu Shu, o meta-humano. Na companhia de sua irmã, Lu Shao Wu. Ele vai entrar em uma jornada para aperfeiçoar seus poderes. O próximo é... Hung Hou Hichan. Acompanhamos o dia-a-dia de um casal após o casamento. E são só essas informações. O próximo é... Gei Wo Laigun Shao Henshan. Seguimos o relacionamento amigável entre um jovem monge, budista e uma pequena raposa. Esse Dong Hua vai ser de comédia e de fantasia e adaptação de um manhua. O próximo é... Wo Jao Chi Le I Di Xu Xin. Tem o nome dele em inglês aí. Que é a adaptação de um manhua. É de ação, aventura, comédia, eite e fantasia. Feng Shun é um jovem viciado em videogames. E enquanto joga vários jogos ao mesmo tempo, ele se vê transferido para outro mundo. E rapidamente descobre que tem a capacidade de absorver o poder dos monstros que ele derrotou. Ele então conhece um crone de Lu Shen Hai. Um mestre de artes marciais selado por 3.000 anos por U Gu An. E desejando vingança. O próximo é... Wan Wen. A história se passa em um mundo onde o culto à beleza tem precedência sobre tudo. Assim, quem não atender a esse critério é preso e enviado para um campo de trabalhos forçados. No entanto, algumas pessoas decidem lutar contra tudo isso. O próximo é... Jian Li Tao Ju Ri Ji. Até o momento não foi divulgado nenhum trailer. Wan Ju é o espírito de uma espada divina. Após uma terrível batalha contra o imperador demônio, a espada cai em um sono profundo. Ao acordar, ele conhece Shen Chin Min. E decide fazer um contrato com ela. O próximo é... U Shu Ganji Aulu. Dos novos lançamentos, esse talvez seja outro que eu estou mais hypado. Vocês lembram do personagem da Thumb que eu coloquei no outro vídeo? Então, aquele personagem é desse Don Juan. Foi lançado um trailer de 3 minutos e a animação estava incrível. E no próprio trailer já deu até para ver que o protagonista é apelão. Agora, eu só espero que o Don Juan seja fiel que está no trailer. Porque se for, vai ser ótimo. Ainda não foi revelado a Sinop. Só que é a adaptação de uma novel. E não se sabe se vai ser uma série ou um filme. Mas realmente, vendo esse trailer, meu amigo, não tem como você ficar hypado. Não tem como. Presta atenção nesse trailer aí que está passando. Fica vendo. Meu Deus, a cena de ação está incrível. E o que dá a entender é que parece que vai ser de 3 personagens que são caçadores de monstros de Yokai. O próximo é... Uau Uau Daibu. Ainda não tem nenhum trailer. Só um pôster. E a história de um pequeno dragão oriental brincando com outro dragão negro ocidental. O próximo é... Kaiju Yu Jo Shan. São episódios curtos de humor em que os personagens de Kaiju Ji Jo Shan são retratados como Shib. O próximo da lista. Esse aqui também é outro que o trailer também está incrível. E o post também está lindo demais. Que é... Este é um projeto original desenvolvido pela Bandai Nanko em colaboração com a Tencity. A Bandai e a Tencity são os produtores desse donhue. O estúdio vai ser a Paint Free. Então, como é um projeto feito entre a China e o Japão, esse donhue tem sim alguma chance de ser dobrado em japonês. Na história, acompanhamos as aventuras de uma garota musculosa e um viajante engenhoso. Bem, eu não entendi a parte garota musculosa porque ela estava... não tinha músculo nenhum. Só no final que eu fui entender... Ah, sim. Agora faz sentido a parte garota musculosa. O próximo é... Liao Chan Gu De Hee Shan. Um dia, Song Shu Han acidentalmente se juntou a um grupo de bate-papo, onde todos os membros sofrem da síndrome de Shinibyou. Aprofundamente aflitos, os membros do grupo dentro de todos se dirigem uns aos outros como companheiros taoístas. Seus cartões de contato são todos mestres da seita, mestres da caverna, mestres espiritual ou especialistas celestial. Eles conversam o dia todo sobre coisas como preparar pílulas, invadir territórios misteriosos, experiências com artes marciais e muito mais. Um dia, ele repetidamente percebe, depois de espreitar por algum longo tempo, que neste grupo, cada membro do grupo é, na verdade, um verdadeiro cultivador. Ah, sua visão de mundo desabou totalmente em uma única noite depois disso. E olha, depois que fala essa parte aí de um grupo que fala sobre mestres da seita, cultivador, taoísta, sabe qual é o pior? O pior é que retrata a realidade, a nossa. A gente tá assistindo tanto a Don Juan de cultivo, que meus amigos, o pessoal aqui, a gente já tá achando que já é mestre da seita. O SKK, ele já é o mestre da seita. Eu não sei vocês, se for assim, eu já estou no nível de cultivador imortal. Vamos para o próximo. O próximo da lista, esse também, eu estou muito hypado, que é Braids of the Guardians. Meu amigo, o trailer dele tá incrível, um dos melhores trailers que eu já vi na minha vida. Está lindo demais, a textura, os traços, a animação. Eu acho que tá melhor até mesmo que os trailers da Ufótamo. É, realmente, tô exagerando, mas realmente tá incrível. A história se passa durante a Dinastia Sui. Seguimos a jornada de Dalma, um caçador de recompensas experientes, acompanhado por seu filho, Chao Chi. Vendo esse trailer, não tem como falar outra coisa, está incrível. Olha, é melhor do que vários trailers de animes, até mesmo que os trailers da Ufótamo, de tão lindo que tá esse trailer. O Don Juan pode não ser assim, mas não tem como a gente não falar outra coisa, que o trailer realmente tá bom demais. Eu fiquei até emocionado vendo esse trailer. O próximo é Jade Dinastia. Após um massacre em uma aldeia, Zhao Shaofan é acolhido pela seita Qin Yu, onde começa sua jornada de cultivo. Quando ele descobre a verdade sobre a morte de seus pais, ele sucumbe a sua raiva e tendências demoníacas. Ele se torna o inimigo da seita Qin Yu. O próximo da lista é Huan Men Sha Hayuau. Esse é um novo projeto original do estúdio Cloud Arts. Não tem sinopse até o momento, só foi divulgado um pôster e um trailer que você está vendo. O próximo é Xuanzhou Han Daoxin. Seguimos a jornada de Xu Fen Yan, um jovem com o objetivo de se tornar o rei do norte de Liang. O próximo é Zhu Zhou Piao Miao Lu. Ele é de ação, drama, fantasia e adaptação de uma nova e não se tem nenhuma outra informação sobre ele. O próximo da lista é Juei Dai Shan Zhao. A amante da seita é Yu Hao Yao Wei, que é a vingança de Zhang Feng, um homem que ela amava e que rejeitou por outra. Para isso, ela mata ele e sua esposa após terem acabado de ter gêmeos. Ela pega o mais velho, a quem chama de Huo Wu Che, e permite que o padrinho dos gêmeos leve o mais novo, Zhang Shao Wu. 18 anos depois, para completar sua vingança, ela ordena que Hua Wu Che mate Zhang Shao Wu, quando os dois não sabem que são irmãos. Essa nova já foi adaptada em live action, em drama, se eu não estiver enganado. E agora vai receber uma versão animada. O próximo da lista é Zhang Dao Ji Yu Shan. E não tem sinopse, só que é de ação e fantasia e adaptação de uma novel. O próximo da lista é Sun Go Sha. Esse Dong Hua é um projeto de animação baseado no jogo de cartas, da Woka Gamers. E são só essas informações que a gente tem até o momento. O próximo é Fan Wombian. Não se tem muitas informações além do PV que foi divulgado. O que eu posso dizer é que as cenas de luta estão bem animadas, sem falar da trilha sonora, que está muito boa. Se você prestar atenção, quando você está assistindo, tem um sino tocando de fundo, que eu achei muito legal. O próximo da lista é Gu Jian Qi Tan. Sob o reinado da dinastia Tan, um jovem esparachim, Li Bai Tu Su, é infectado com a aura de uma antiga espada demoníaca, conhecida por Espada Ardente da Solidão. E cresce sem uma família. Um dia ele conhece uma garota, Feng Chin Shui, bem como um grupo de heróis. Juntos, eles viajam pelo país em busca do destino e trazem equilíbrio ao mundo. O próximo da lista é Shan Ni. E tem o nome dele em inglês aí que está aparecendo. É a adaptação de uma novel e tem ela em português. É só você acessar o site da Nova Mania e pesquisar por Imortal Renegado. A história se passa no mesmo universo de Aiu Eternal. O An Lin é um menino inteligente com pais amorosos. No entanto, ele e seus pais são rejeitados pelo resto da família. Apesar de seu baixo potencial de cultivo, o An Lin tentará se tornar um imortal para deixar seus pais orgulhosos. O próximo da lista é Shao Wao Jian Hu. O manual do esparachim Bi She é um manual precioso de artes marciais cobiçados por muitas pessoas. É transmitido de geração em geração para a família Lin. Para obter o manual, Wu Shan Hai, o chefe da seita, Qin Shan, mandou matar toda a família Lin. Lin Ping Ji é o único sobrevivente da família. Daquele dia em diante, ele só vive para proteger o artefato. Essa obra também tem um manhua. E no manhua, a sinopse fala que é a jornada de um espadachim em busca de vingança contra aqueles que massacraram seu crã. O próximo é Zhang Daugan Shen Shi Han. Esta é uma história ambientada no mesmo universo de Zhang Daugan. Esses foram os novos lançamentos. Agora vamos falar das continuações. Começando com João Si Lian, segunda temporada. Uma garota teimosa em uma ilha misteriosa. Seus sonhos de se tornar uma artista marcial e sua complicada história de amor. O próximo é Perfect World, segunda temporada. Esse aqui já tem até data. Vai sair no dia 8 de outubro e vai ter 52 episódios no total. Nascido em um mundo onde as aldeias lutam entre si por mais poder. Shin Hao cresceu na pobreza. Mas teve a sorte de ser abençoado pelos deuses. Prometido a um futuro brilhante. Seu crã decide fazer de tudo para apoiá-lo. Para que ele possa lutar contra os monstros e crãs inimigos. Para completar seu treinamento, ele terá que viajar por vários países. O próximo é Jin Daugan, segunda temporada. Após o assassinato de seu pai, o jovem Han Fan Ji. Sai em busca do homem por trás desse assassinato para vingá-lo. No entanto, ele percebe ao longo do caminho que todos os seus inimigos têm razões válidas para lutar. E todos estão tentando proteger a todo custo o verdadeiro cérebro por tais desse assunto. O próximo é Tao Teotan, segunda temporada. Wang Wu Shi andou por um caminho cheio de sangue e cadáveres. Ele não acreditava na boa natureza da humanidade. E além disso, também não acreditava que pudesse haver alguém com grande bondade e essência de justiça. Que seria tão atencioso com os outros sem pedir nada em troca. O próximo é Shin Hai Chi Chi, segunda temporada. No mundo futuro, a exploração humana do universo entrou em uma era próspera. O maquinista Shen Mo originalmente pensava que alcançaria com sucesso o novo mundo, a Terra Selvagem, em uma espaçonave interestelar. Inesperadamente, quando ele acordou, a Terra Selvagem foi queimada e seus companheiros de equipe se transformaram em terríveis monstros fantoches. O próximo da lista é Swallowed Star. Para quem queria saber se ele teria uma continuação, está aí a informação. Vai ter sim uma segunda temporada. Só não se sabe ainda quando vai sair, porque não revelaram uma data. Mas quando revelar, eu aviso vocês. O próximo da lista é Su Kumbeng e Sistan, segunda temporada. Quando Shen Wao finalmente termina de ler o romance Deuses Arrogantes e a Jornada do Demônio, ele morre engasgado com o pão chinês. Ele então se encontra reencarnado no corpo de Shen Chi Chi, o antagonista do romance. Este é na história de origem um homem, distinto mas muito hipócrita, maltratando incessantemente seu discípulo Luo Bi Han, o protagonista do romance. O próximo da lista é Jin Shuang Shen, segunda temporada. Na Shen, uma garota otimista e apaixonada, embarca em uma longa e perigosa jornada. A ilha paradisíaca, nuvens desoladas, para escapar do caos. Ela é acompanhada em uma jornada por Shu Yu e Shu Feng. O próximo é Aiu Internal, segunda temporada. Ainda não tem data de lançamento e nem quantos episódios vão ter. Seguimos a história de Bai Shao Shu, um jovem cativante, mas irritante, que deseja a todo custo se tornar imortal. O próximo é Feng Yu Lan Chao. Esse é um curta-metragem em stop motion. Um ex-esparachim que se tornou um velho fraco não encontra mais sentido em sua vida, até que seu caminho cruza o de uma jovem. Até o momento não tem trailer, então eu vou deixar o PV do primeiro curta. O próximo é White Cat, legend, segunda temporada. Acompanhamos o dia-a-dia de Shen Shi, um jovem em busca de seu irmão. Para encontrá-lo, ele vai ao templo Dai Li. Aos poucos, ele acabou se tornando um oficial de Limbin, um alto funcionário com a aparência de um gato branco. O próximo da lista é Wall Sand Streets, terceira temporada. São episódios curtos de 4 minutos, onde conta a história de Nei Bauman, que é um demônio apaixonado pelo mundo humano. Determinado a perseguir seus sonhos, ele decide deixar sua casa para ir para a China. Ele então se encontra com um companheiro de quarto, como um vampiro, uma múmia, um anjo e logo um lobisomem. Se vocês pesquisarem, eu acho que vocês vão achar em português a primeira temporada. O próximo da lista é Wondong Changkwan, terceira temporada, que foi confirmado. Ainda não tem data, quando tiver, eu aviso vocês. O próximo da lista é Lord Shueying, terceira temporada, que também foi confirmado. Ainda não tem data, quando tiver, eu também vou avisar vocês. Na pacata província de Sun, existe o crã Dongbo, ao qual Shueying pertence. Ele vive em paz com seu pai, um prebeu que se tornou um nobre. Sua mãe, um nobre que abandonou seu crã por amor e seu irmão, uma criança inocente. O próximo é Stellan Transformation, terceira temporada. Já tinha sido anunciado faz tempo, mas na conferência desse ano, eles confirmaram a data de lançamento. A quarta temporada vai sair no dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã, todo domingo na China. E vai ter 12 episódios. O próximo é Stellan Transformation, quarta temporada. Ainda não tem data de lançamento, e nenhum trailer foi divulgado até esse momento. Mas quando tiver, lembrando, eu vou avisar vocês, então não se preocupa. Vamos para o próximo. O próximo da lista é The West Day, quarta temporada. Ainda não tem data de lançamento. O próximo, nem preciso colocar na lista, porque não é surpresa. Que é Dualu Dalu, que foi renovado para mais um arco, ou para mais uma parte, que eu acho que é a parte 10. Dualu Dalu, esse sim é o Don Juan que eu acredito que vai ser adaptado toda a obra original. O próximo é Day Black Trop, terceira temporada. Ainda não foi divulgado a data de lançamento. O próximo é Day King Avatar, terceira temporada. Também não tem data de lançamento, mas foi lançado um PV, então talvez até a metade do próximo ano deve sair, eu acho. O próximo é Aninichi Sukeru Kusuri Wadai, quinta temporada. Acompanhamos o dia a dia de Shi Mao, uma garota esportiva, mas violenta, e de seu irmão, Shi Feng, um garoto com muito apetite. E uma curiosidade, tem ele dobrado em japonês. O próximo é Dou Po Sanchon Yuanqi. Esse aqui não é uma continuação, é uma versão onde vai recontar o passado de Shaoyang, só que com um novo visual. O maior problema que teve depois da primeira temporada foi que o visual mudou bastante. E isso causou uma confusão na cabeça das pessoas, porque não reconhecia mais os personagens da primeira temporada. Então esse aqui vai ser um episódio especial, contando o começo da história, com um novo visual que tem nas novas temporadas. Até o momento não tem data ainda. O próximo é Dou Po Sanchon San Yan Ziyiao. Esse aqui é outro episódio especial, que vai continuar de onde parou a quarta temporada, onde vai acontecer a luta final. O título Dou Po Sanchon San Yan Ziyiao, traduzido seria Dou Po Sanchon Acordo de Três Anos. O próximo é Dou Po Sanchon, quinta temporada. Foi divulgado apenas um post e nenhum trailer ou PV. Também não tem data de lançamento, mas quando tiver eu aviso vocês. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre que sair a informação do lançamento, eu sempre vou avisar vocês. O próximo é Kuan Zi Fan Xi, sexta temporada, que foi confirmada. E eu já tinha avisado vocês. O próximo é Return of Noshita, quarta temporada. A quarta temporada foi confirmada em agosto de 2020 e até hoje ainda não saiu. Mas parece que desta vez ela vai sair. E mais uma coisa que é esquisita é que toda temporada troca de estúdio. A primeira temporada foi o estúdio Panda Neo. A segunda foi o estúdio Howlings. A terceira foi o estúdio Big Firebird. E agora essa temporada já é outro estúdio. O próximo da lista é Fox Spirit March Mark, décima primeira temporada. E por fim, o último da lista é... Huan Jiang Hu, Bu Lian Hen, quinta temporada. Dois grandes mestres das artes marciais são um dia assassinados por um grupo de assassinos. Eles deixam para trás duas crianças indefesas, um menino e uma menina. Felizmente, eles são salvos por outro mestre das artes marciais, que decide criá-los e ensiná-los suas técnicas de luta. Pronto, juntando a parte 1 com a parte 2, que foi este vídeo. Esses foram, sim, Don Ruas anunciados pela Tencity. Se você gostou do vídeo, então comenta quais são os novos Don Ruas e continuações que vocês estão mais animados. Se você for novo, inscreva-se porque você não vai achar outro canal no YouTube Brasil como esse. Então não perde tempo. E se você assistiu até aqui, comenta a hashtag assistir até o fim. Se vocês querem saber quais são os Don Ruas que a Don Ruas no Sekai vai legendar, então deem uma olhada na descrição desse vídeo, porque vai estar a lista dos Don Ruas que eles vão traduzir, possivelmente. Bem, pessoal, é só isso o vídeo de hoje. Eu vou ficando até aqui e eu vejo vocês no próximo episódio da Continente Don Ruas. Fui! Fui!